Vsjama? Oi, convente me descaviz agora o nosso roblox po-blox da xaroblox roblox 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 e a tchicam não morreu camarades, dicas mais no oeste tá tá, tchau Hum! 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 Então aqui eu estou. Eu tenho um skin, bom. Como se não sei, é um skin. Então vamos, vamos, vamos. Hum! 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 Já vou ter mais... 20 mil! 20 mil! 20 mil? Box... Tô, mas tem... Tô, mas tem... Tô, eu tenho... Eu tenho... Não sei... Já vou ter mais... 20 mil! 20 mil! Tem... Tem... 20 mil! Tadde, to nedokážeš! Ne, kesam, tak mám tisíc. A proč nekoupíš, proč nekoupíš ten box? Víš proč nedokážeš mít 20 tisíc? Protože oni se nedá koupit. Kamo, já chci dra... Já chci mystery box Dragon Pack a chci tohle, legendary, 5%! To chci, to vážně chci! Ten box má stojit asi 20 tisíc peněz! Má stát! A nebo... Cože? Mi propadl telefon dolů! Eee, jako... Ne, já mám iPhone... Teďka zatáčíme! Neee, prosím, zatáčíme! Držíme! Tak jo, dobrý den! Jo, 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 jsem... Jo! I bysme spadli! Vživautom se nikdo není! Tak... Jo... Počkej, Joongles? Jozefina? Tak jo... Mám, mám, víš, já mám peněz asi... 350 mám. Já mám 770, vážně! E como você tem que comprar um Dragon Pack? Acho que a gente não vai faltar. Mas não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Como você tem que tomar um Dragon Pack? Boa sorte. Seu primeiro! Eu estou sempre do primeiro! Jogos Josefina! Não vai. Jogos? A co? Hrá, ty podvádíš. Nech mě. Já jsem byl první. Proč vždycky na začátku ty hry volně tady? Proč? Nikdo mi to řekněte. Kostičky. FUJTO! Kde seš? Kde seš? Kde seš? Aaaa, GDE SEELS, Aaaa, GDE SEELS. Átiko GDE SEES. KOLK MASK KOSTEK ? KOLK MASK KOSTEK. CO TAMCE Dье já é? Oh oh.. это outro lugar 老 died vez que realmente precis porque eu sou ü foda um dia vencer você pensar que pomposa Mongol Åhhh.. duro comigo voldo o Bruno vem eu sou eu sou dia dia tenho Ahn... Ahn... Estou uma cerveza, que já pelu eu... Poxa! Ahn... Poxa, mii... Quando! Poxa, por favor. Poxa, eu não sou eu não. Ok, eu acho que são 4 minutos e 30 segundos, e nós vamos jogarmos primeiro section... onde são os últimos Upisados? Sadum! Tá, eu dou a na isso. Eu tô na isso e perdu. Como se significa que não está a cara? Como você vai morar? Então, eu me sinto. Você vê que aqui está a meu kus. Eu estou aqui, eu estou dole e vou na começo. Eu vou fazer o segundo capítulo, se não sabe. Como verdade, porque eu não quero fazer 20 minutos. Porque eu posso fazer 10 minutos. Eu vou fazer isso para mim. Eu vou achar que eu não posso fazer isso para mim. schon! Eu tenho um maior de 400. Não está mais! Eu tenho 850. Eu tenho apenas 190. Eu quero ser feito. Eu tenho o grande valor. Eu tenho um o meu casamento. Tem um fantômeno. Ahn. Já não dá. Já não dá co truque. Olha, eu sou veterano três. Eu sou veterano três. Oi, eu sou. Você quiser espar não? Olha, olha. Quanto você passou? Quanto você passou? Quanto você passou? Eu estou na espécie de cima. Olha, você gosta de cima de cima. Se cara de som. Eu estou com um vestido em um vestido em costeiro Eu estou com um vestido em vestido Quando eu estou com a ponte Ele está com um vestido A ponte como grins é muito e que eu não sei o que você está aqui Você não precisa se preocupar com ele? Não, você não pode se encontrar com ele? Você não pode se encontrar, não está aqui Eu não sei você Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu E, como é que já é? E hoje é. E hoje é... Eu tenho um prão de cabelo. Eu já já vi. Mãe, mãe, tem um tolito jídla. Por que sempre que o Maldrák se você quiser, não é? Vojto, não é isso. Co? Zói José Fina um e simi um 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 A gente eu tenho na parte do meu braço, eu tenho mais de ilusão. Um grenso teatro eu tenho mais de antigo. Tenho coisa muito por conta do meu braço. Taddeu de um braço, mas pente oi, um desangüe, um duro eu. Um Killer no blog. Um mes pequenas eu quero ver. Um pequena coisa que você tem mais de um braço. Um poquito mais doido. ALE KOLIKO TADÍ UMRŠELO Bolete, já myslia, že mysma... Ne, nesmejte Tadí Kámo Já mám tady kamaráda, který má Hodně peněz Ne, hodně, ale Ká... Děláte si za mě srampu, nebo co? NÉ, já slyším Já slyším Grina Proto ale Grin je moc A ty vyšší AAAAAAAHHHH!!! Kámo není cúkám jít Tady je Ingrid a všechny Je jsi tu tady Je jsi tu tady schovaný Je jsi tu tady schovaný Voj to, tady ke mně, ke mně No, ne tady jsou, počkej Jeden tam je ještě Ten Musíme odiço dão, por que se chovej! Musíme odiço dão, porque queim dão, então ele pôde. Tá, ele ainda tem ele, ele ainda tem ele, ele ainda tem ele. Oh, ele ainda tem ele. Onde, 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 tudo bem, que não. Aspoň, aspoň, nám chybí a anime, pode ser twelve ou uns pou gangs doowania. Peloitty, aspoň, nam,"xiny quedrašem. Do 오�im, queda do Bring it. Protože, omgore kids, deixare sua risada. Chapter 2, ReboFriends. Tchau, mais, like, subscribe.